Aquilo que você não mede, você não gerencia. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Isso aí Jack Welch, executivo do século XX, que foi CEO durante muito tempo da GE, que fez a GE ficar um gigante que é hoje, Jack Welch, ele falava, aquilo que você não mede, você não gerencia. E a mais pura verdade. Então, para você ter uma máquina de vendas, para você ter um negócio que de fato vende, você tem que mensurar o que está acontecendo. Por quê? Porque a mensuração, ela permite, que você, existem, vamos falar aqui do seguinte, digamos que você executou quatro ações na sua empresa. Por exemplo, você fez uma campanha no Google, uma campanha no Instagram, vamos botar aqui, você fez Google, a gente vai falar disso aqui, você fez Instagram, você fez Jornal do Bairro, e você fez rádio. E você colocou, e você colocou R$100,00 em cada uma, vamos colocar R$1.000,00, vai, ao longo de três meses, vai, só porque rádio, botar R$100,00 na rádio vai ficar meio estranho, porque é muito pouco, né? Você colocou lá R$1.000,00 em cada uma dessas iniciativas de venda, Google, Instagram, Jornal e Rádio, ok? E aí, no final das contas, você investiu R$4.000,00, vamos começar a nos acostumarmos com o vocabulário, isso daqui é investimento, você investiu, isso aqui é investimento, você investiu R$4.000,00, distribuídos dessa maneira aqui, Conrado, por que a palavra investimento? Porque uma coisa que você vai, que a gente vai calcular o tempo todo aqui, é o nosso retorno sobre investimento, return over investment, return over investment, retorno sobre investimento, não é retorno sem investimento, é retorno sobre investimento, ou seja, você sempre vai calcular o quanto que eu, o tempo todo, esse é o raciocínio do empresário, o quanto, o quanto que volta para mim de dinheiro a partir de um determinado investimento, esse sempre tem que ser o nosso raciocínio, o quanto que volta para mim a partir de um determinado investimento, é isso que a gente vai pensar o tempo todo, ok? Retorno sobre investimento. Então, digamos que você investiu R$4.000,00 e daí você teve como retorno, ou seja, como faturamento, a partir desses R$4.000,00, ok? Você teve um faturamento igual a, vamos colocar aqui, R$12.000,00. Você faturou R$12.000,00, ok? Você investiu R$4.000,00 e você faturou R$12.000,00. Conrado, quer dizer que esse faturamento aqui é a receita que eu tive, né? Não. Faturamento é diferente de receita. Receita é o que entra no caixa. É o que entra no seu caixa. Isso é receita. Faturamento é o que você vende. Nem tudo o que você vende, nem tudo o que você vende, entra no caixa. O que você vende. O que você vende. Nem tudo o que você vende entra no caixa, porque tem coisa que você vende e você parcela no boleto em 12 vezes. Então, quer dizer, você faturou, mas aquele dinheiro vai entrar no caixa ao longo dos próximos 12 meses. Nesse mês, entrou um dozeavos daquele dinheiro. Tudo bem? As empresas não quebram por causa do faturamento. Elas quebram por causa da receita. Elas quebram porque, nesse mês, você gastou R$10.000,00 e só voltou R$1.000,00. Mas é que eu dividi em, sei lá, 24 vezes. Eu estou recebendo R$24.000,00. Não, você está recebendo R$1.000,00. Os outros R$23.000,00, você vai receber ao longo dos próximos 23 meses. Mas nesse mês, só entrou R$1.000,00. Receita é diferente de faturamento, que é diferente de lucro. Então, que é diferente de lucro. Lucro é o que sobra no seu caixa. Para a gente ter uma linguagem bem simplista aqui. Sobra no caixa. Não é lucro que vai entrar aqui há oito meses. Não. É o lucro que sobra no teu caixa hoje. É o dinheiro que está lá, que está líquido. Que você pagou tudo e sobrou. Aquilo é que é o teu lucro. Tudo bem? Então, faturamento é diferente de receita, que é diferente de lucro. Digamos que a gente vai falar aqui de faturamento. Não vou falar de caixa, de receita e lucro. Não vou falar disso. Porque tem a ver muito com o teu meio de pagamento. Se você vende no boleto, vende no cheque, vende no cartão, vende pelo PagSeguro. Então, existem diversas maneiras de você receber esse dinheiro. Vou falar aqui de faturamento, não de receita. Tá bom? Eu sempre vou colocar a palavra faturamento. Então, com isso, você faturou 12 mil, investindo 4 mil. Então, você teve um retorno sobre investimento. Ou seja, você retornou 12, investindo 4. o seu retorno sobre investimento. Vou baixar um pouquinho aqui. O seu retorno faturamento, só colocar aqui para dar espaço aqui. Faturamento é diferente de receita, que é diferente de lucro. O teu retorno sobre o investimento, só que agora, vou colocar o seguinte, retorno sobre o investimento em anúncio. Retorno, return over advertising spent. ou seja, retorno sobre investimento em anúncio. Return over advertising, que é anúncio spent, que é gasto, investimento. A gente vai traduzir como investimento. Então, o teu ROAS. Qual foi o teu ROAS? Essa métrica aqui, eu já vou te adiantar, que é a métrica mais importante do teu negócio. A mais importante do seu negócio. De longe, bota um asterisco aqui no ROAS, porque é isso aqui que vai escalar o teu negócio. Então, vamos lá. Retorno sobre investimento em anúncio. Bom, o retorno foi de 12. Retorno sobre dividido investimento em anúncio, que foi de 4. Então, quer dizer, o retorno sobre o investimento em anúncio foi o retorno 12 dividido por 4, que foi o investimento. Então, eu tive aqui um retorno de 3. Ok? Então, esse foi o meu retorno. O retorno sobre o meu investimento em anúncio foi de 3. Pronto. Acabou. Esse é o dado de longe, mas de longe, mais importante do seu negócio. O retorno sobre o investimento em anúncio. Conrado, mas a minha receita, ela não é 12. Eu invisto 4, mas a receita é 40. 12 é só de anúncio. A gente vai colocar aqui só que veio de anúncio, não a tua receita total, porque a sua receita total vem de ex-cliente que volta, gente indicada, vem de um monte de coisa. Mas, Conrado, eu não tenho anúncio. Eu não tenho, eu invisto 0. Se você investe 0 em anúncio, o teu retorno sobre anúncio é 0. Então, não vai botar 0 sobre 0, porque não dá para fazer essa conta, mas é 0. a receita foi, o faturamento foi 0 em cima de anúncio, porque você não investe em anúncio nenhum. Só que é anúncio que escala. Por quê? Vamos voltar para cá. Quando você faz mil reais em cada um, todo mundo comigo ainda? Todo mundo comigo? Sim ou não? Responde para mim aqui. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Sim ou não? Todo mundo comigo? Todo mundo entendendo isso aqui? Sim? Sim? Todo mundo comigo? Sim? Então, vamos lá. Eu investi mil reais em cada fonte de tráfego ou mídia ou veículo, lugares que eu faço anúncio. Eu investi mil reais em cada um. Mil reais no Google, mil reais no Instagram, mil reais no jornal, mil reais no rádio. E me trouxe 12 mil. Porém, eu estou falando o seguinte, no mês que vem, eu vou continuar investindo mil reais em cada um. Eu vou continuar investindo. Por quê? Porque deu certo. Eu investi mil reais no Google, mil reais no Instagram, mil reais em jornal e mil reais em rádio e funcionou. Então, eu vou investir a mesma coisa porque eu estou faturando 12 mil a cada 3 mil, a cada 4 mil que eu invisto. Mas, se eu te falar o seguinte, o Google, desses 12 mil, o Google, ele te trouxe 10 mil. O Instagram, desses 12 mil, te trouxe, vamos colocar aqui, vamos diminuir aqui, o Google te trouxe 8 mil. O Instagram te trouxe, vamos colocar aqui, 2 mil. Trouxe 2 mil. O jornal te trouxe mais mil e o rádio te trouxe, vou até inverter aqui, vou colocar 3 mil aqui. 3 mil e aqui te trouxe 0. O que eu fiz agora? Eu destrinchei quanto que cada mídia, de fato, me trouxe de retorno sobre o investimento. quando você olha para isso daqui, me fala o seguinte, você investiria os 4 mil, os mesmos 4 mil da mesma maneira no mês seguinte, sim ou não? Responde para mim, sim ou não? Responde aqui no Telegram, sim ou não? Você investiria da mesma maneira? Agora você sabe o quanto que cada um te trouxe de dinheiro. Não, né? Você não investiria. Porque você agora sabe que o retorno sobre o investimento do Google é 8, o retorno, vamos colocar aqui dentro, o retorno sobre o investimento, vamos tirar aqui, vamos colocar aqui dentro, o retorno sobre o investimento do Google é 8x, 8 vezes, o retorno sobre o investimento do Instagram é 3 vezes, do jornal é 1 vez e do rádio é 0. Você investe mil e volta 0 para você. Só que o teu jogo é o jogo do lucro. A empresa sobrevive de lucro, a empresa não sobrevive de receita e muito menos de faturamento. Principalmente porque faturamento pode entrar ao longo dos próximos 12 meses. Dos próximos 12 meses. Agora, a tua receita é o dinheiro que de fato entrou no caixa. Mas se você gastou muito dinheiro para gerar aquele dinheiro, você não vai ter receita. Tudo vai embora no custo. Porque lucro é o quê? Receita menos custo despesas, né? Despesa e custo dá o lucro. Então, se você teve um custo muito alto, você tem pouco lucro. Ou seja, o teu jogo está no ROAS que traz o lucro. Não no ROAS pura e simplesmente. porque eu posso ter investimento de mil e faturar mil. Legal. Quer dizer, eu tive uma receita ou um faturamento de mil, mas o meu custo foi mil. Então, cara, empatou. Ou eu posso ter o mesmo custo de mil e faturar oito mil. O meu ROAS aqui está três porque existem alguns veículos que estão derrubando o meu ROAS. tem alguns que estão empatando o meu ROAS e tem alguns que estão puxando o meu ROAS para cima. O que eu vou fazer? No próximo ciclo, ao invés de eu investir quatro mil dessa maneira como eu distribuí, mil em cada um, eu vou pegar esses quatro mil e vou colocar onde? Onde eu tenho o maior ROAS. Porque com isso eu vou ter o maior lucro. Porque eu tenho um fator multiplicativo aqui maior do que dos outros. Então, agora, eu vou mudar o meu jogo. Eu vou colocar o meu investimento de quatro mil reais eu vou colocar no Google. Só que o Google me traz um fator de oito X. Ou seja, um ROAS de oito. Se eu estou multiplicando o meu o meu investimento por oito o meu faturamento vai ser de trinta e dois. Trinta e dois mil. Então, o que aconteceu agora? O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei os mesmos quatro mil reais e agora investi onde eu tenho o maior fator multiplicativo que é o Google. Ao invés de distribuir em todas as mídias quando eu faço isso eu ao invés de faturar doze eu faturo trinta e dois. Talvez de um mês para o outro. Eu aumento vamos fazer uma conta aqui? Eu aumentei em quantas vezes o meu faturamento? Eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o faturamento anterior no faturamento trinta e dois dividido por doze ok? Então vamos botar aqui trinta e dois dividido por doze vai me dar eu multipliquei dois vírgula sessenta e sete o meu faturamento. Ou seja eu aumentei eu diminuo um aqui tá? Eu diminuo um e multiplico por cem para ver o percentual. Eu aumentei em cento e sessenta e sete por cento o meu faturamento. eu aumentei em cento e sessenta e sete o meu faturamento. Isso pode ter acontecido de um mês para o outro porque em um ciclo eu investi quatro mil e faturei doze só que quando eu destrinchei de onde veio esse dinheiro eu peguei os quatro mil e investi onde estava me dando mais dinheiro que era justamente o Google. Então no próximo ciclo eu investi quatro mil no Google que multiplico o meu dinheiro por oito e daí o que aconteceu? Eu faturei trinta e dois mil. E com isso eu aumentei o meu faturamento em cento e sessenta e sete por cento de um ciclo para o outro. Ok? Você vai falar mas não é exatamente assim. Por quê? Porque quando você aumenta o faturamento numa mídia muitas vezes o teu custo por clique fica mais caro e daí o teu rosto cai não fica sendo oito vai ser seis é verdade mas eu não estou aqui ainda falando os detalhes eu estou falando do conceito tá bom? O conceito é você sempre vai otimizar o seu negócio para você transformar o seu negócio em uma máquina de vendas a primeira coisa que você tem que entender o primeiro conceito que você tem que entender é o conceito de retorno sobre investimento é o primeiro se você não entende isso daqui se você não entende isso daqui você não consegue transformar a sua empresa numa máquina de vendas sabe por quê? Porque você não vai conseguir escalar você não vai conseguir escalar o seu negócio por que eu não vou conseguir escalar Conrado? Porque você vai depender das pessoas que já te conhecem que te indicam que passam na frente da loja que já ligam para a clínica e não você gerar sua própria demanda guarda uma coisa guarda uma coisa guarda uma coisa guarda uma coisa ganha o jogo vou escrever uma frase aqui para você guardar isso aqui guarda essa frase quem tem a quem tem a demanda quem tem a demanda ou seja gente comprando atraindo gente quem tem a demanda tem o poder que poder? poder de mercado quem tem a demanda tem o poder vou até escrever melhor vou colocar aqui quem controla a demanda para ficar mais claro ainda quem controla a demanda controla o mercado quem tem a demanda tem o poder quem controla a demanda controla o mercado o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto